O discurso da propaganda russa é alinhado com o filósofo Alexander Dugin e esse discurso é o seguinte, em vez da gente falar que nós somos defensores do comunismo, agora a gente vai falar que é o contrário, a gente é defensor do conservadorismo e do cristianismo. Então é claro que a Rússia está se falando, olha para os Estados Unidos, eles não são cristãos mais, olha a Lady Gaga, olha essas cantoras aí, é só parada satânica, é só símbolo satânico, eles são satânicos, nós que somos cristãos agora. Então ele está levantando essa bandeira, eu sou o verdadeiro defensor do cristianismo, então eu acho que isso faz parte de um plano de propaganda dele, de mostrar o ocidente como demônio, assim como muitos países árabes também fazem, muitos vídeos que circulam na internet falando assim, satanismo nos Estados Unidos, olha como é que os Estados Unidos virou uma cultura satânica, você vê que a origem são intérpretes muçulmanos que estão fazendo isso, que eles têm o interesse de demonizar os Estados Unidos, mas é difícil também, os Estados Unidos só mostra coisa satânica, é difícil você falar, não, não sou satânico não. É só pentagrama invertido, diabo no negócio, é difícil também, né, então a Rússia está jogando o xadrez dessa forma, hoje é os Estados Unidos que é socialista e eu que sou cristão, eles que são satânicos agora e eu que sou do bem, então o mundo virou de cabeça para baixo mesmo, né. Antes era assim, comunista é comedor de criancinha, Estados Unidos é o grande país cristão do mundo, agora os Estados Unidos está totalmente satanizado e liberado, né, as questões dos comportamentos e tal, aquelas pautas dos costumes, e a Rússia não, a Rússia não, nós estamos defendendo a tradição, a conservadoria, então parece que eu acho que o grande plano do Putin é mais esse do que, ah, vou provocar uma guerra na Ucrânia para eu poder ser expulso do Swift, eu acho que a interpretação minha, né, eu creio que não seja exatamente isso. Só que aí o que acontece nesse cenário, por exemplo, pensando num cenário bíblico, os olhos do mundo que estavam, estavam olhando, por exemplo, em 2001, no 11 de setembro, olhando assim, os muçulmanos são os grandes inimigos, aí, com a guerra na Ucrânia, não, os russos que são os grandes inimigos, agora o mundo todo está olhando para Israel, não, Hamas é o grande inimigo, o problema é Israel, então esse negócio do mundo inteiro virar os olhos para Israel, isso aí parece que profecias bíblicas antigas estão se cumprindo. Junto com isso, o que que parece que os Estados Unidos estão fazendo? Antes de pegar a China, estão tirando de cena primeiro a Rússia, depois o Irã, para depois falar China, vamos sair na porrada agora? Agora você não tem teu irmãozão para te ajudar. Mano a mano, sabe o quê? Agora, olha só, eu vou passar a palavra aqui para o time, que quer complementar em cima da tua fala, mas eu só vou pontuar para a gente não perder o raciocínio, que é essa estratégia dos Estados Unidos, através dessa cultura satânica, né? É, a satanização da cultura. Se isso é uma estratégia para que ele destrua a sociedade por dentro, né? Pode ser também. Tá? Aí, mas fala aí para não perder o ponto da conversa. É, um ponto que eu queria tocar aqui é sobre, nessa relação entre o Putin e os presidentes dos Estados Unidos, é curioso, tem uma cena que faz referência a isso na série House of Cards, em que o presidente da Rússia é claramente o Putin, com outro nome, e que quando ele está conversando com o Frank, que é o presidente, ele diz assim, Eu não me importo com a sua opinião, porque daqui a pouco você não vai estar mais aqui. Eu já conheci cinco presidentes americanos, e eu provavelmente vou conhecer os próximos cinco. Exato. Você é só um sopro para mim. Você é provisório. Eu não me importo com a sua opinião. Conta da democracia, né? Exatamente. É, rotatividade. Então, e aí ele conclui, né, dizendo que a força dos Estados Unidos está no presidente atual, e que, de acordo com o que ele vai piorando, o país vai piorando. Enquanto, no caso dele, a Rússia não sofre esse risco. É a sua selação, né? E aí a minha pergunta é a seguinte, eu entendi o ponto de que, de fato, ele está reagindo a questões que os Estados Unidos estão impondo ali com a OTAN e etc. Mas com todo esse tempo que ele está lá dentro, e o tempo que ele ainda vai ter, será que ele já não tinha um plano para se isso acontecesse? E aí, nesse caso, ele está, de fato, executando um plano, ainda que de forma reativa? Sim. Eu não acho impossível isso, não. A ideia é que o Putin está lá já há mais de 20 anos e ele já previu todos esses movimentos, né? É, pode estar muito à frente do cara que está aqui só quatro. Sim, pode ser que no início de tudo, quando eu falei que o Putin quis ser amigão dos Estados Unidos, amigão da Europa, ah, pô, me bota na União Europeia, me bota na OTAN, pode ser que ele já nem queria entrar, ele sabia que ele ia ser rejeitado. Ele queria esse fight, né? Pode ser que ele já, não, o meu negócio é restaurar a grandiosidade da Rússia. E para restaurar isso, eu vou ter que quebrar o Ocidente, meu irmão. E é muito melhor quebrar o Ocidente com uma juventude no Ocidente alienada, sedentária, né? Totalmente sem noção. E é o que eles patrocinam no mundo. Então, às vezes, o plano dele, o original, o plano verdadeiro, não era ser amigão. Era se passar de vítima também. Pô, eu tentei ser amigão, ninguém quis ser. Agora que vocês me esculacharam, eu vou ter que brigar, então. Mas eu não queria, eu quero a paz, né? Às vezes, é que ele sempre quis, foi a guerra. Não sei, né, cara? É difícil. Por isso que a gente é a diferença. Donald Trump nunca foi da CIA. Biden também não, até onde eu sei. Mas ele era da KGB. Talvez seja até hoje, né? Da FSB, não sei. Sim, e nessa ideia aí da cultura, né? Tu falou, pô... Entendi. Talvez ele, o momento ideal é o momento onde o Ocidente tá com essa juventude... É, mais satanizada. Mais satanizada, é, né? É, nos Estados Unidos você vê, com a Lady Gaga da vida, bota nos clipes símbolos satânicos explícitos, né? Num país que se dizia cristão. Então é meio explícito que tá acontecendo uma satanização da cultura americana. Que sempre foi dita de ser um país cristão, né? Agora, até que ponto isso é uma infiltração de pessoas que querem destruir os Estados Unidos de dentro pra fora? Ou até que ponto isso já faz parte de um plano global inteiro? E os Estados Unidos e o Putin estão trabalhando pro mesmo plano? Existe essa teoria, que o Putin e o Trump são de uma mesma sociedade secreta e eles estão levando o mundo propositalmente pro apocalipse. Fingindo que são uma dicotomia, entendeu? Existe essa teoria. Por favor, fala mais, porque... É, essa teoria é da sociedade dos nove homens conhecidos. Os nove homens conhecidos, ou os nove homens, ou a sociedade dos nove, seria... Nessa teoria, a sociedade secreta... Isso tudo é... É... Viagem, tá? A gente entrou aqui no... Eu gosto de avisar, tá? Entramos no avião e decolamos agora, tá bom? Mas tem... Tem alguns documentinhos sobre isso, mas não tô com eles na mão aqui. Mas vamos fingir que é tipo roteiro de filme. Venha pra essa aventura de mente aberta e aproveite a viagem. Vamos passear no bosque, pela estrada fora, né? Ali com o lobo mau e a chapeuzinho vermelho. Nessa teoria, existe uma sociedade secreta chamada os nove homens conhecidos, seria o topo do controle global. É... Cada um desses homens estaria espalhado em continentes diferentes pra controlar continentes e regiões, né? A gente tem, acho que, sete continentes, se não tô enganado, e nove homens. Então, só Israel teria dois. Israel, apesar de ser um país pequenininho, é importantíssimo no cenário geopolítico global. Isso eu acho que ninguém duvida, né? Ninguém contesta. Você vê que Israel, comparando o tamanho do país com a quantidade de notícias sobre ele no mundo, é o país que mais é falado no mundo, proporcionalmente ao tamanho do território. Sim. Porque é um país pequenininho, tamanho do Sergipe aí. Todo mundo fala dele direto. Então, nessa ideia, eles estariam, nos Estados Unidos, satanizando a cultura de propósito, estariam colocando a Rússia como o salvador do cristianismo de propósito, para que, juntos, Donald Trump e Putin consigam destruir essa cultura woke, anticristã, progressista, e eles saiam como os restauradores do cristianismo. E assim, iludindo a igreja, e os conservadores, e os cristãos, eles consigam trazer o anticristo à tona e criar esse reino do anticristo. Entendeu? A ideia é um pouco essa. Teria a ver com aquela pirâmide na nota de um dólar, né? Do olho que tudo vê. Teria ali já um código secreto ali e tal, da nova ordem mundial. Porque o que a gente tem na nota de um dólar é o selo americano. Na parte da frente do selo tem uma águia segurando de um lado o fecho de trigo, na outra, a pata segurando flechas. E atrás do selo você tem aquela... O pessoal fala pirâmide, mas não é pirâmide. Na verdade é um trapezoide. Porque você vê que a pirâmide é decapitada, né? Ela não tem a ponta em cima. E o triangulinho com o olho que tudo vê fica flutuando em cima, né? Ele não tá colado. Então é um trapezoide com 13 níveis e um olho que tudo vê em cima. E ali tá escrito embaixo, 1776, ano de início da nova ordem mundial. Aí o pessoal fala, ah, é porque 4 de julho de 1776 foi fundado nos Estados Unidos, né? Independência americana. Aparentemente é isso, mas o pessoal da conspiração diz que não é... Não tá escrito 4 de julho, tá escrito só 1776. Então eles dizem que o 1776 no verso da nota de um dólar não tá se referindo a 4 de julho. Tá se referindo a 1 de maio de 1776, quando lá na... Não existia a Alemanha ainda, mas onde hoje é a Bavária. Um cara chamado Adam Weishaupt criou uma super sociedade secreta chamado Ordem dos Illuminados da Bavária, que seria os Illuminati. Então o objetivo dessa ordem seria acabar com o cristianismo e criar uma nova ordem mundial pagã, mística, substituindo o cristianismo. Pra isso eles teriam que criar os Estados Unidos como aparentemente um país cristão, mas um país que ia levar esse paganismo pro mundo inteiro. Isso faz um pouco sentido quando você olha, por exemplo, a capital norte-americana e você vai ver que você tem tudo ali, menos cruz, né? Jesus. Você tem o obelisco, que é símbolo egípcio. Você tem o pentagrama, né? Que é símbolo ocultista. Você tem esquadros e compassos maçônicos. Você tem toda uma simbologia egípcia, romana, maçônica, rosa cruz. Você não tem uma cruz, um Jesus e tal. Então tem até um documentário chamado Riddle's Written in Stones, né? Charadas Escritas nas Pedras. Que você, nesse documentário, você vai ver que quem desenhou Washington, né? Foi um maçom chamado Pierre L'Enfant. E ali já estava a profecia de que os Estados Unidos não seria o grande país cristão do mundo. Seria o país que ia superar o cristianismo e trazer uma nova era pagã pra humanidade. O que o Bruce Wallerster Crowley chamava de a nova era, ou o novo E.O.N., ou o novo século. E o que o Francis Bacon, que é o pai da ciência, já tinha escrito num livro chamado A Nova Atlântida, né? Esse livro é muito interessante porque, apesar de ser uma ficção, e lembrando que o Francis Bacon é um dos fundadores lá da Royal Society, né? Aquela sociedade científica mais famosa do mundo. que, curiosamente, foi fundada por místicos, né? Porque um dos fundadores, que é o Elias Eschmo, era místico. E o Francis Bacon, que é o pai da ciência, ele era Rosa Cruz, né? Que é da antiga e mística ordem Rosa Cruz, que é uma das ordens mais... É... ordens de sociedade secreta mais antigas daí que tem. Então, o Francis Bacon, nesse livro A Nova Atlântida, ele diz que o novo mundo, que é a América do Norte, seria a restauração da Atlântida, que era uma sociedade super evoluída, pagã, anticristã. Anticristã no sentido pré-cristã, né? Então, dentro do plano de Francis Bacon, a proposta não era os Estados Unidos ser o divulgador do cristianismo, era os Estados Unidos ser aparentemente cristão, mas, na verdade, uma sociedade totalmente pagã. Aí você vê que, apesar dos Estados Unidos serem conhecidos como um país cristão, as sociedades secretas que mandam, em muito sentido, nos Estados Unidos, a gente pode falar da Skull & Bonus, que é lá da Universidade de Yale, de onde saiu o George Bush filho, por exemplo, ele foi... é membro da Skull & Bonus, você vê que é uma... é uma fachada de cultura cristã por trás de uma matriz pagã, né? Então, dentro dessa teoria dos nove homens desconhecidos, esses nove homens seriam desses grupos secretos, trabalhando pro mundo migrar do cristianismo pro paganismo, né? E o Putin e o Trump seriam membros desse mesmo grupo, eles... eles se dão bem pra caramba, né? Isso é meio explícito, né? E dos nove homens desconhecidos, a possibilidade somente do... conhecido só o Putin e o Trump. E os outros sete... Alguns dizem que o Elon Musk também seria, mas esse grupo é rotativo. Tipo, o cara vai morrendo e entra o outro, é tipo um time de futebol que você tem o time oficial e reserva, né? Sim. Então, o cara titular, ele se machuca, entra o outro. Já tem... tem nove e mais nove na fila. É, pela morte dá até pra entender, né? Mas assim... Às vezes o cara faz uma besteira também, né? Fica com o filme queimado. Exato. Às vezes nem o cara faz besteira, né? Surge uma situação que a imagem do cara fica comprometida, eles trocam, né? Pode ser também, não sei, que eu nunca participei das reuniões dele. Boa saída. Nunca olhei o estatuto dos caras. Boa saída. Mas dizem que o Al Gore faz parte, que o Elon Musk faz parte. Sim. Esses nove... Eles acreditam nessa ideia de que o cristianismo é do mal e Lúcifer é do bem. E eles estão numa fila. Tem uma ordem entre os nove, tipo o primeiro na fila, o segundo, o terceiro. O primeiro é o cara que é mais bem contado pra ser o anticristo. Então eles estão numa filinha, entendeu? Aí se... Pô, eles não conseguem instaurar o reino do anticristo, aí fica tudo velho, troca aí mesmo. Vai rodando a fila aí. E isso já dura quantos anos? Desde 1700? Cara, é... O problema é que... Nessa teoria, né? Pô, se você for estudar pela maçonaria, tem alguns estudos maçônicos que dizem que a ordem dos nove homens desconhecidos vem da Índia, dos anos antes de Cristo. Parece que é uma coisa antigua, né? É engraçado que aparece muito isso na cultura pop. Por exemplo, quem gosta de Tolkien e Senhor dos Anéis, pra galera que acompanha esse tipo de literatura, eu gosto pra caramba, você tem os nove reis caídos, né? Que são os espectros, os Nazgul, né? E eu parto até de um princípio aí de curiosidade pra quem gosta desse tipo de literatura, que o Tolkien, que escreveu o Silmarillion, o Senhor dos Anéis, o Hobbit, ele manjava muito dessas teorias aí. Ele usou muitas dessas teorias no trabalho dele. Não só manjava dessas negócios de sociedade secreta, mas de batalha espiritual também. A obra dele denota um conhecimento monstruoso nesse sentido. E não é curiosidade dele ter sido criado por um jesuíta, né? Quem criou ele foi um jesuíta. Os jesuítas manjam das coisas, né? Sabe muito. Dizem que a CIA foi, o FBI, tudo, a KGB, quem que inventou isso foram os jesuítas, né? Porque a sociedade de... A Companhia de Jesus foi criada como uma sociedade secreta por um cara chamado Inácio de Loyola, que era o apelido dele, né? O nome dele é Inigo Lopes. E ele era membro de um grupo chamado Los Alumbrados, né? Que são os Iluminados. Aí tem gente que diz que tem uma conexão entre os jesuítas e os Illuminati e tal, por causa desse nome, né? E é claro que o iluminismo, que deu origem à Revolução Francesa, também teria relação com esse grupo aí, que queria criar uma nova ordem mundial nessa época, né? Porque a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, teria usado esses princípios dos Illuminati e do Iluminismo para derrubar as antigas monarquias europeias e criar um novo regime na Europa, né? Então essas revoluções, a Revolução Francesa teria sido coordenada por esse grupo. Não só a Revolução Francesa, como a Revolução Americana também. E os franceses ajudaram os americanos na Revolução Americana, na Independência Americana, melhor dizendo, e isso ajudou a quebrar a economia francesa e ajudou a França a ir para o buraco, né? Passar necessidade aí, ter aquela ideia do povo estar com fome, né? Para derrubar o rei, a rainha, a Maria Antonieta e tal. Então parece que esse grupo aí que começou na Alemanha, na Bavária lá com esse negócio de vamos criar uma nova ordem mundial, só que a nova ordem mundial naquela época não é diferente de hoje, porque a ordem mundial era os reis da Europa têm que ser substituídos por pessoas comuns. Então eles tentaram fazer isso na Alemanha e não conseguiram, foram para a França, conseguiram. Conseguiram, entre aspas, né? Porque ficou a dança das cadeiras também. Que aí eles mataram os reis, aí depois o Napoleão vira o imperador, aí depois volta o rei, aí depois o filho do Napoleão volta, aí depois fica uma vai e volta, né? E conseguiram fazer nos Estados Unidos também, né? Na Independência dos Estados Unidos com a Inglaterra. Que eu acho que a França fez aquele raciocínio, né? Quem é inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então se os Estados Unidos estão brigando contra os ingleses, eu também não gosto de inglês, vou dar uma moral para os Estados Unidos para quebrar meu inimigo, né? Então parece que dentro dessa teoria mirabolante aí das sociedades secretas, a Revolução Francesa e a Independência dos Estados Unidos já foi tudo parte desse planinho aí. A gente sabe que George Washington, esses pais fundadores americanos, é tudo maçom, né? Então esses caras participavam desses grupos, né? Então, como eu falei, Washington é recheada de uma simbologia maçônica. Então parece que eles são mais místicos e pagãos do que cristãos, né? Mas o cristianismo é só uma fachada. Então, nessa teoria dos nove homens desconhecidos, os Estados Unidos foi programado para ser o país que ia acabar com o cristianismo, apesar de ser aparentemente cristão, usando o cristianismo como disfarce, mas levar esse paganismo para o mundo todo. Aí entra a satanização da cultura americana. Isso que está acontecendo nos Estados Unidos hoje seria a conclusão desse plano. Eu tô com a minha falsa seleção. Eu tô com a maçã. Isso que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Eu tô com a maçã. Eu tô com a maçã. Eu tô com a maçã.